Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Quero acolher a todos vocês aqui também na minha casa para esse momento de oração e meditação da palavra. Nós iremos meditar o Evangelho de terça-feira. E eu sou muito grato a você que sempre curte e compartilha esses vídeos. Você já está aprendendo a clicar no compartilhar e assim compartilhar aí com os seus contatos do WhatsApp. E vemos que muitas pessoas vêm assimilando a palavra de Deus, vêm conhecendo a palavra de Deus e vêm fazendo a sua oração. Fazer esta oração torna a pessoa mais forte espiritualmente e a pessoa sendo mais forte espiritualmente consegue também enfrentar, inclusive os sofrimentos da vida, com maior serenidade, com mais força e que nós possamos rezar uns pelos outros sempre. Então, após assistir esse vídeo, curta, compartilhe e venha fazer parte dos nossos momentos de oração. Visite outros vídeos também aqui que são produzidos com muito carinho para você e para a sua família. Vamos para a meditação. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 7, versículos 1 até o versículo 13. Diz assim... Os fariseus e todos os judeus de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus, Por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu... Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. Ele dizia... Você sabe muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse... Honre seu pai e sua mãe, e também, aquele que me amaldiçoar, aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem... Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, Os bens que eu devia dar para vocês é corbã, isto é, oferenda sagrada, Vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus. E fazem muitas coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Veja que interessante a palavra de hoje. Porque nós repetimos muitas coisas como estas. Passados, sei lá, dois mil e poucos anos de vida, Desses ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque tem coisas que nós fazemos porque faz parte de uma tradição. Tudo bem. A tradição não pode anular a Sagrada Escritura. Uma coisa complementa a outra, não anula a outra. A palavra de Deus não anula a tradição, a tradição não anula a palavra de Deus. Por que eu digo que precisam caminhar juntos? Porque aquilo de bom que nós aprendemos com os nossos antepassados deve ser mantido. Mas não ser colocado à frente da palavra de Deus. Por exemplo, assim como Jesus está ensinando aqui nesse texto. Havia um ritual, inclusive para lavar os pratos, jarros, copos, todos os vaços de metal. Havia uma forma de lavar aquilo. Então, por exemplo, se a lavagem do copo era primeiro na parte de dentro para depois lavar a parte de fora, ou lavar a parte de fora para depois lavar a parte de dentro, se consegue entender? Então, havia um ritual que, tipo, quase poderíamos dizer, estamos perdendo tempo porque qual que é o objetivo de lavar um copo? Que ele fique limpo. Agora, a forma como ele vai ser lavado, pouco importa. Se ele vai ser lavado da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, pouco importa. O objetivo é deixar aquele copo limpo. Mas aquelas pessoas, eles observavam tanto esses costumizinhos, esses detalhes, essas tradições, que deixavam, inclusive, de fazer aquilo que era vontade de Deus. O que era mais importante? Dar alimento a uma pessoa que estava faminta? Ou ver se ela lavou as mãos ou não? Aí você chega aí, você que já teve experiência com isso, nas nossas cidades, você chega aí com uma marmita de comida para dar para alguém, uma quentinha, né, para dar para alguém, e vai perguntar para ela, você já lavou as suas mãos? Você já fez a sua purificação para receber esse alimento? Você acha que aquela pessoa, ela está preocupada se as suas mãos estão limpas ou sujas? Você vai dizer, sim, o correto seria. Sim, mas entre o ideal e aquilo que se vive, há muito distanciamento, porque o ideal seria que aquela pessoa não estivesse ali. O ideal seria que aquela pessoa tivesse um lugar digno para morar, uma mesa digna para se alimentar. Então, nós não podemos olhar a situação pela situação, mas o que levou aquela pessoa a estar fazendo o que está fazendo. Os discípulos de Jesus que caminhavam, e aí famintos, acabavam, sim, pegando o alimento, porque, inclusive, nem estavam levando as jarras de água para lavar em suas mãos. Poderiam levar até uma garrafa d'água, alguma coisinha de um reservatório, para matar a sua sede, e nada mais do que isso? Se eles fossem se preocupar com a purificação das mãos, eles iam acabar não tendo água para beber? Então, são situações e situações. O que eu quero dizer com isso? As coisas que nós fazemos, que são boas, devem ser mantidas. Por exemplo, a gente que limpa a casa, mantém o ambiente limpo, e isso é ótimo, mas é uma questão de higiene, uma questão de dignidade. Mas nós precisamos lutar para que outras pessoas também façam isso. Ensinar as pessoas a fazer, mas nunca fazer com que os costumes se sobreponham à palavra. O que é a base de toda a palavra de Deus? O amor. Agir com caridade, agir com amor. Esse é o fundamento de toda a vivência cristã. Então, tudo aquilo que você for fazer, ou tudo aquilo que você for julgar, faça com amor. Vai julgar alguém? Primeiro, ame essa pessoa. E você vai ver que você não vai julgar mais aquela pessoa, porque o amor se sobrepõe a qualquer fragilidade humana. e eu finalizo com uma frase de Santo Agostinho, que dizia, ame e faça o que queres. Mas primeiro, ame. Se você pensar nisso, você vai ver quanta riqueza está nessa frase. Ame e faça o que queres. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos permanecer todos na paz, o Senhor, e até o próximo momento de oração. Amém.